O meu nome é José Martins, sou diretor de operações de saneamento da EPAL e coordeno a atividade operacional de saneamento da empresa. Em termos de saneamento temos imensas instalações espalhadas por um grande território, são centenas de hectares, centenas de elevatórias, com diferentes equipas operacionais no terreno, e a minha função acaba por ser coordenada à atividade operacional, lidando diretamente com os responsáveis dos centros operacionais. A área operacional dos sistemas permitem-nos ver os resultados do nosso trabalho de uma forma muito evidente. Nós vamos aqui abaixo da instalação e conseguimos perceber se o nosso trabalho está a ser cumprido, pela qualidade de água que está a ser encadamento. Esta área operacional dá-me um prazer particular, em particular na área do saneamento, tratamento de águas residuais, sendo que nos últimos anos notou uma evolução muito acentuada. Ou seja, antigamente, há 20 anos atrás, nós entendíamos o tratamento de águas residuais apenas com uma perspectiva meramente de pegar na água residual, tratá-la e descargá-la. Hoje em dia o tratamento em fluentes é muito mais do que isso. Nós hoje em dia já não vamos deixar de chamar estas instalações, estações de tratamento de águas residuais e para estar a chamar seções de recuperação da água. Ou seja, aquilo que nós, a partir da água residual que nós tratamos, nós conseguimos produzir uma água tratada que serve maioritariamente para descargar e ter um impacto ambiental positivo no meio do setor, mas que também serve para ser reutilizado. Estes jardins que estamos aqui a viver à nossa volta são largadas com essa água tratada. As ruas da cidade de Lisboa, uma parte delas são lavadas com água produzida aqui nesta instalação. As lamas que saem daqui são utilizadas na agricultura. Temos outras instalações em que essas lamas, antes de serem desidratadas e irem para a agricultura, permitem produzir eletricidade, biogás e com o qual se produz eletricidade. Portanto, estamos a falar, eu sinto-me particularmente fascinado por trabalhar numa área em que, mais do que simplesmente tratar umas águas residuais e dotar os meios de setores de qualidade, isso é importante, basta ver que já temos golfinhos a entrar no estádio do teste, algo que por outro lado, podemos fazer muito mais além a partir da água residual, que é uma coisa que ninguém quer, toda a gente procura fugir, nós conseguimos produzir uma coisa à qual conseguimos atribuir um valor, e é um valor muito importante, inclusivamente económico.